Fala aí galera, beleza? L.Fernando Game pra mais um gameplay Hoje jogando aqui a Lenda Supra Corrida 1, tá? Do Gran Turismo Sport pra vocês Bom, como eu prefiro o modelo mais antigo, que é mais da hora e é top Ele tá ali em cima, ali ó, o Supra 97 Vou correr contra o Supra atual, né? Que é o Supra RZ 2019 GR Supra RZ 2019 Então vamos lá pra essa corridinha aqui Meu Supra tá coladão no chão Largadão e é nóis Vamos que vamos, jogando o Camelman no Léo aqui Vamos apavorar Deu uma atualizadinha, agora os carros tem turbo, né? Não tinha Nessa nova atualização, aí tá no cantinho direito ali, ó A turbina E esse carro é turbo E na atualização, na versão anterior não tinha, né? E é nóis, vamos acelerar aqui, ó Porque o bichão é forte, mano E eu já comprei esse novo Supra aí, mas eu não gostei, não Muito feio Essa versão aqui é mais louca Ó, as barbeiragens aqui, né? Vamos que vamos Lenda Supra, corrida Empurradinha Pusar a primeirinha ali pra dar uma segurada Porque senão E essa pista é traiçoeira, véi É Springer Springer, não sei das quantas Na Inusa Aí vocês vê aí Como é que vocês gostam mais que o pilote Acelerando aqui Não deixe de deixar o like favorito aí Fortalece muito A gente tá com 400 cavalos Aquele ali tá bonito, hein, mano Ó o modelo novo aí, ó Eu prefiro jogar assim Esse Gran Turismo A câmera interna Eu É que aqui se tem mais visão do jogo, né? A câmera interna eu também curto bastante A do carro também Mas só que eu prefiro essa Tem mais visão de jogo, né? Pô, caraca Olha isso, mano Bateu na gente, véi Filha da puta Vamo, tem seis voltas Vamo lá Vamo encostadinha ali Jogar a primeira pra segurar Só Supra no bagulho, mano Supra RZ 97 Podia sair essa versão, né, mano? Só que esse modelo 2019 é GR, né? Supra Tá fora Fora os ladinha Antes eu tinha uma série Rolezinho aqui no canal Reduzidinha linda Ó que bom É bonito, não é feio não Esse modelo Empurra não Mas eu prefiro O modelo 97 É mais louco, ó Não tô com pneu de corrida, né? Tô com pneu suave Aí é mais difícil De controlar, galera Ó o dourado Que lindo Uhul Esse meu modelo aqui Ele chega quase a 800 cavalos Isso que eu uso um controlinho De tração Senão a gente Ia rodar mais fácil E um freio ABS Mas o meu controle de fração É bem fraco Acho que é Dois ou três Eu lembro desse carro aqui, galera Da época do Need for Speed Primeiro Need, mano Lembra? Vermelhão Lenda Supra Lenda Supra No canal Lenda Supra É nóis A lenda, ó Opa Tô com pisca ligado, velho Escuto o som do bicho Ó Tá vendo? Eu me perco assim Penúltima volta Não dá pra ir não Melhor assim As curvas São muito traiçoeiras É yellow É springs, né Yellow springs Vem, se tá saindo da curva Ela Tipo Tem um declive Tipo Pra mais pra baixo Assim, mano Mó treta Tira o pé Um pouco Olha Ela vai fechar com tudo, ó Tá vendo? Ninguém pega nós não, mano Agora Última volta Galera Pra ajudar Fortalece muito No like aí Ó É Pra ajudar na divulgação Do vídeo aí Dá um likezinho aí Pra fortalecer É nóis Ajuda bastante aí Na divulgação Se você assistiu Até agora Aqui Comentando É mais difícil, mano Jogando ainda Manual Câmbio manual Entendeu? Pode ver que tem Uns gameplay meu aí Parado É De Sem comentário Que eu jogo até melhor Tem Tem que ter mais concentração Assim Corrida Eu acho Mais difícil Do que jogar um FPS Comentado E o que eu jogo melhor É corrida FPS É só pra tirar uma chinfra E é o que mais sobe No canal É o FPS Aqui pra vocês Tá? Fortalece aí No like Ó, ó Tá vendo? Como tem uma A curva termina E tem uma Tipo Uma Rabeta Des... Sei lá Como é que fala Aqui, mano Traiçoeira Essa pista Beleza Beleza, galera Então vou ficando Por aqui Obrigado pra quem Assistiu até agora O vídeo Ó, ó Tá vendo? O que eu falei Ó, ó Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vai passar nós não Ah, moleque Beleza? Forte abraço a todos Valeu Falou Ui Abraço E aí 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 Obrigado.